Música Ronaldo Abrão Chess Sou Joe, alô você que está na rede e também adora ver bola na rede Está começando o programa Rola na Rede Aqui você tem o que mais importante aconteceu e acontecerá no esporte Com destaque para a grande paixão do brasileiro, o futebol Serão destaques no programa de hoje Na crônica do professor Ronaldo Abrantes No dia do Enem, mais um técnico é reprovado na prova do Brasileirão Brasileirão, contagem regressiva Faltam somente oito rodadas A tensão vai aumentando na parte de baixo da tabela Em cima, segue o líder Com oito pontos na frente O que vem por aí? Quais os jogos que serão destaques nas próximas rodadas do Brasileirão? Lembrando que esta semana tem rodada no meio de semana e também no final de semana No apito final, para quem vai o cartão amarelo e o cartão vermelho de hoje Quais as expectativas? Tudo isso você vê aqui no programa Rola na Rede Nesta trigésima rodada do Brasileirão, na edição 2019 No primeiro dia da temida prova do Enem Chegou aí o confronto entre as duas maiores torcidas do Brasil Em condições totalmente diferentes Flamengo e Corinthians entraram no Maracanã Nessa tarde de domingo típica de verão carioca Em que mais uma vez O time do Flamengo e sua imensa torcida Fizeram a diferença Os objetivos dos dois times Eram bastante diferentes O Corinthians buscando amenizar A crise que vem enfrentando Com um time que não consegue um bom desempenho O Flamengo buscando manter a diferença de oito pontos de frente Do segundo colocado da tabela E demonstrar que o fato dos dois últimos jogos Não ter apresentado o mesmo futebol Não é resultado de uma queda sistêmica do time Mas sim de circunstâncias naturais De um campeonato longo e competitivo Levando os atletas a oscilações de desempenho Principalmente físico Várias evidências indicavam Que a vida do técnico Carilli Estava por um fio Perder para o líder do campeonato Não poderia ser o fator De uma possível demissão Mas sim As características Que viesse a acontecer Nessa derrota As entrevistas dadas pelo técnico Durante a semana Já demonstraram que ele estava Jogando o chapéu Buscou tirar suas responsabilidades E jogar para cima dos jogadores Insinuando Que eles não estavam conseguindo atender suas solicitações Isso pegou muito mal E a diretoria Teve que De uma certa forma Amenizar a situação Que já começava a ficar insustentável Assim Todos aguardavam a postura do time do Corinthians Em campo Neste jogo contra o Flamengo O início até que foi razoável Mantendo uma forte marcação E até saindo algumas vezes ao ataque Coisa que não é muito característica do Corinthians Mas foi até o pênalti promovido Pelo goleiro Castro Em Arrascaíta Após o primeiro gol Tudo voltou como antes Na visão do Abranches Um time totalmente perdido em campo Sem poder de reação Com muita dificuldade de fazer a transição E com falhas absurdas de marcação Em um time Um adversário Que é o Flamengo Que movimenta muito em campo E dificulta a marcação O Flamengo Foi mais uma vez implacável Com essa desorganização tática Do Corinthians Que foi letal Para a queda definitiva Do técnico Carilli Assim No dia do Enem Mais um técnico é reprovado Na prova do Brasileirão Pelo menos essa É a minha opinião Continue conosco No próximo bloco Vamos repassar O final de semana na rede Não saia daí Continue conectado Voltamos já Estamos de volta No programa Bola na Rede Mais uma semana Com muita bola na rede No campeonato brasileiro Nessa trigésima rodada Foram 25 gols Ou seja 2,5 gols Por partida Repetindo A rodada anterior Que também foi 25 gols Mais uma vez Estamos aqui Com mais um boleiro Mais um técnico De futebol No Brasil Entre Milhões e milhões De técnicos Meu amigo Mais uma vez Professor Sirineu Para nos ajudar Aqui A refletir um pouco Sobre essa semana E o que virá Pela frente Em relação Ao campeonato brasileiro Que bom ter você Aqui mais uma vez Sirineu Olá amigos Bola na rede Olá professor Ronaldo Sempre um prazer Estar aqui Para poder falar Do futebol Dessa rodada Do quadro brasileiro Que vai chegando Ao seu final E o campeonato É emocionante Então mais uma vez Obrigado pelo convite E vamos falar um pouquinho Sobre essa rodada Vamos então aqui Relembrar Os resultados Dessa última rodada Para que Sirineu possa então Colocar suas percepções Quais os jogos Que podemos dizer Foram os destaques Em função Do que aconteceu Em campo Ou até mesmo Em função Das influências Na tabela De classificação Tivemos então Fortaleza 2 Atlético Mineiro 2 Palmeiras 1 Ceará 0 Fluminense 0 Vasco 0 Clássico Carioca Ficou no Oxo Chapecoense 0 São Paulo 3 Flamengo 4 Corinthians 1 Grêmio 2 Internacional 0 Grande Grenal Aí dessa Última Do segundo Turno aí Do campeonato Brasileiro Atlético Paranaense 1 CSA 0 Cruzeiro 1 Bahia 1 Mais uma vez O Cruzeiro não consegue Tirar aí a vitória Mesmo jogando em casa Santos 4 Botafogo 1 Goiás 2 Havaí 0 E aí Sirineu Qual é o destaque Da rodada Então essa rodada Foi assim mais ou menos Previsível os jogos Mas eu vou dar o destaque Aqui para a vitória do Flamengo Em cima do Corinthians Porque esperava-se um pouco mais Do Corinthians Flamengo já está no normal dele Porque está vindo jogando Então não vejo muito Mais o destaque Pela vitória E principalmente Fazer 3 gols em 4 minutos Eu acho que Chamou a atenção Para selar realmente O quanto O Corinthians Está com dificuldade Eu até vejo Eu gostaria de saber A sua opinião Eu acho que Agora o Corinthians Está no seu lugar Em termos de classificação Pelo que o Corinthians Vinha jogando A posição que ele estava No G4 Parece que não Não transmitia Parece que realmente Não era a posição Eu acho que agora É realmente O que esse time Do Corinthians Tem assim Para oferecer Você não acha? O que ele vem jogando Agora está refletindo Na tabela O que aconteceu Ele estava Em uma situação melhor Em função da tabela A tabela dos jogos Permite que o time Estou um pouco mais acima Ou de repente Quando você pega Um adversário mais forte O time cai um pouquinho De produção Então eu acho que No decorrer da tabela Ele foi se ajustando E a outra questão Que fez com que ele Se colocasse no lugar dele É o Grêmio Que voltou a jogar O Grêmio estava Atrás do Corinthians Agora já está À frente do Corinthians Então isso Deixava o Corinthians Com uma posição Que não era O lugar dele Na realidade Pelo que ele vem Apresentando durante o campeonato Então realmente Ele agora está No lugar devido dele Outro destaque aí Ronaldo Que eu queria achar É a vitória Na realidade não é a vitória É a derrota do Botafogo Que está caindo Cada vez mais Agora entrou Próximo jogo Zona de rebaixamento Que é o que a gente está Enxergando Pelo futebol Que vem apresentando E pelos adversários Que tem pela frente Nos últimos jogos Nos próximos jogos A gente não está Conseguindo ver reação De um Botafogo Tem reação Perdeu para o Cruzeiro Em casa Embora procurou o gol Em todo momento Mas não foi suficiente Para empatar E nem arrancar um ponto Então o Botafogo Está vindo Está caindo Eu creio Inevitável Não tem como E tem que reagir Não está reagindo Então o destaque Vai para a vitória Do Flamengo E a vitória Do Santos E do Botafogo Que está realmente Os demais jogos Eu acredito Que foram assim Resultados normais O Grêmio ganhado no Internacional É um clássico Só que o Grêmio Está realmente Num momento muito melhor Voltou a jogar Exatamente O Cruzeiro Não tem novidade Que o time do Bahia É um time bom Está novamente O Cruzeiro Não consegue jogar bem O Fluminense e o Vasco Não podia esperar mais nada Porque realmente Os dois times Jogo muito fraco Jogo muito fraco Não tem E aliás No final do jogo A pressão do Fluminense Para desempatar Em cima do Vasco Me deixou preocupado Porque a gente sabe Que o Vasco Está num momento melhor Do que o Fluminense Mas na realidade Essa última partida Não demonstrou isso não É porque clássico Clássico Normalmente Esses times Costumam voltar Ao normal deles Não tem muito Agora o que tem Preocupado também Os times Que estão na parte de baixo É a reação Do CSA Mais uma vez O CSA Perdeu de 1 a 0 Para o Atlético Paranense Lá Na Arena da Baixada Vendeu caríssimo Esse derrota de 1 a 0 Mostrando realmente Uma reação O CSA Se de repente Na próxima rodada Ele tem uma vitória E ganha 3 pontos Ele tem Grandes possibilidades De sair da zona De rebaixamento E colocar outro clube Então isso aí Gera mais preocupação Ainda para os clubes Que estão ali Brigando E mais uma vez A gente percebe A parte de baixo Com muito mais movimentação Gerando uma sensação Muito mais Do que na parte de cima Da tabela O CSA Ganhou do Corinthians Podemos esquecer disso Que ele ganhou do Corinthians Ele tem apresentado Bom futebol Até na entrevista Jogou muito bem Quanto Flamengo O jogador falou Quanto Flamengo Jogou bem Mas não ganhou Quanto Corinthians Ganhou O mais importante É ganhar E realmente Eles estão com muita garra Muita vontade Estão jogando muito bem O CSA O CSA pode complicar Alguns times grandes Fluminense Cruzeiro Botafogo Ele pode complicar Isso é algo que a gente A gente que analisa O futebol Precisa tentar Identificar Porque as vezes O time Tem mais uma derrota Mas a estrutura De jogo O desenvolvimento O desempenho Do time É o que a gente Está falando aqui Do CSA Coisas por exemplo Que a gente percebe Muita dificuldade Por exemplo No Botafogo A dificuldade dele Realmente Ter uma postura Em campo Que mostre Uma reação Essa é a grande dificuldade Ele não tem poder De reação O time não está apresentando O Botafogo Estava Perdeu de 2 a 0 Tomou gol 2 minutos Aos 12 já tinha 2 a 0 Conseguiu fazer um gol Estava jogando razoável Estava tentando Mas No descuido No cochilo Realmente Em 2 minutos Tomou mais 2 gols E o técnico Manteve o Diego Sousa No banco É o que precisa fazer O Diego Sousa Não está rendendo Pela qualidade Pelo valor do jogador Ele não está rendendo Então realmente Tem que ir para o banco Pelo menos isso Só que não tem Jogador a altura Para substituí-lo O grande problema é isso A dificuldade Que encontra o Botafogo É o maior de decidir Ele não tem a dinâmica Ele não tem Consegue ter A mobilidade Que o Botafogo Precisa hoje Que é um time Que vai precisar De velocidade Sair da rata Para poder Surpreender o adversário É o que por exemplo No Fluminense A dificuldade Com o Nenê Mas o Nenê Entrou No final do jogo Desse jogo último Contra o Vasco E fez diferença Articulou Melhorou o time Na articulação Com esses resultados Da 30ª rodada Do Brasileirão A classificação Então Ficou assim definida Em primeiro lugar Segue o líder Flamengo Com 71 pontos Segundo lugar O Palmeiras 63 Mantendo a diferença De 8 pontos Terceiro lugar O Santos Com 58 Quarto lugar O São Paulo Com 52 Quinto lugar Chega forte O Grêmio Já está com 50 pontos Sexto lugar Chegou também O Atlético Paranaense Veja aqui O Atlético Paranaense Já está classificado Mas entrou aí No G6 E aí temos que lembrar Que está em jogo Também Situações financeiras Em função Da gratificação Da bonificação Que cada clube Recebe Em função De sua colocação Em sétimo lugar O Internacional Com 46 pontos Em oitavo lugar O Corinthians Com 45 Em nono O Goiás Com 42 Em décimo primeiro O Vasco Com 39 pontos Décimo segundo O Fortaleza Com 36 Décimo terceiro O Atlético Mineiro Com 36 Décimo quarto O Botafogo Com 33 Décimo quinto O Ceará Também com 33 Décimo sexto O Cruzeiro Também com 33 Décimo sétimo Agora já Na zona De rebaixamento O Fluminense Com 31 Décimo oitavo O CSA Com 29 Décimo nono O Chapecoense Com 21 Vigésimo lugar Na Lanterna O Havaí Com 17 pontos Essa é a sessão A atual situação Do Campeonato Brasileiro Na 30ª rodada Em relação A classificação Cirineu O que você acha Que pode mudar Nas duas próximas rodadas Lembrando Que essa semana Teremos duas rodadas No meio de semana E no final de semana Bem O que a gente vê Que vai Com certeza Vai mudar A gente vê Que o Botafogo Tem grande chance De terminar a rodada Na zona de rebaixamento Porque o adversário É o Flamengo E esse adversário Todo mundo está vendo Que não está fácil De ganhar do Flamengo Embora seja um clássico regional Mas ainda assim Eu vejo Que a grande dificuldade É realmente Essa Parte de baixo Da tabela Ele teria que secar O Botafogo Secar o Cruzeiro Para não vencer Secar o Fluminense Secar o CSA E o CSA Os outros de baixo Pode deixar Ainda tem ali Para não deixar Distanciar É o Ceará E o Atlético Mineiro E o Fortaleza Ceará Atlético Mineiro Fortaleza São jogos importantes Também E eu acho que O que vai acontecer O Botafogo Tem grande chance De terminar Na zona de rebaixamento Infelizmente A gente tem que colocar E realmente Ele não tem apresentado Bom futebol Mas ainda assim Ronaldo A gente torce E o futebol Apresenta Sempre algumas surpresas Quem sabe Estaremos Estarmos Estarmos Analisando A situação De Flamengo E Palmeiras Que são Que estão aí Brigando pelo título Apresentando Os jogos Que terão aí Pela frente Até o final do campeonato Até a 38ª rodada Para que a gente Para que a gente possa Analisar Nessa situação De cada clube Será que No confronto direto Entre Palmeiras E Flamengo Um dos clubes Os dois clubes Ainda terá Condição de ser campeão Ou já estará Definido Boa questão Voltamos logo É rapidinho Continue conectado Estamos de volta No programa Bola na Rede Na TV Que pega Em seu celular 10 anos Da TV Itajubá Para você Que continue Conectado Conosco Na próxima rodada Que é a 31ª Rodada Do Brasileirão Que será No meio de semana Teremos aí O confronto Entre Atlético Paranaense E Goiás O Atlético Precisando Segurar E não continuar Descendo Ladeira abaixo Corinthians e Fortaleza O Corinthians Vai precisar Já estará Sem técnico Provavelmente Não terá Ainda um novo técnico Precisando Também Reagir Havaí e Santos Vasco E Palmeiras Será que o Vasco Vai conseguir tirar Algum ponto Do Palmeiras Nessa rodada Bahia e Chapecoense Atlético Paranaense E Cruzeiro Jogo duro Para o Cruzeiro Jogando lá Na Arena Da Baixada Ceará E Internacional São Paulo Pegando o Fluminense Botafogo Pegando o Flamengo Um clássico Carioca E quando é clássico Carioca A tendência É de ter Um equilíbrio Maior E O último Grêmio Focado agora No G4 Contra o CSA Buscando Para sair Da zona De rebaixamento Uma rodada Interessante Exatamente Essa rodada Agora daqui Para frente Ronaldo Eu acho que Todos os jogos São muito importantes Até que o Flamengo Seja campeão Na parte de cima E na parte de baixo Todos esses jogos São muito importantes A gente verifica Goiás E Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Não pode perder E o Goiás Está jogando muito bem Acho que o Atlético Mineiro Está Libertadores Não está pensando Não O Atlético Mineiro Só tem que Brigar Para não cair Fugir Da rebaixamento O Atlético Mineiro Está ali Para fugir E não está jogando bem Também Corinthians Não sei o que Vai acontecer Porque não sabemos Quem vai ser o técnico Mas eu acho que Ele consegue Voltar Libertadores Tem que Tem que ganhar Do Fortaleza Se quiser Alguma coisa Ele tem que ganhar Agora É difícil Difícil Saber também Que o Fortaleza Também está brigando Por isso que eu estou dizendo Todos os jogos São importantes Esse jogo Do Havaí E Santos Não tem muito impacto Porque o Havaí Praticamente é rebaixado E o Santos Está jogando um bom futebol Então não tem muita surpresa Não Vasco e Palmeiras É outro Que pode ajudar O Flamengo Porque o Vasco Gera grande expectativa Em função Da possibilidade De aumentar a diferença O Vasco e Palmeiras Sempre dá jogo bom E o Vasco vai jogar em casa E o Vasco precisa dos pontos A torcida do Vasco Tem a apoiar Tem o chão Exatamente Um jogo difícil Mas é um jogo Que vai chamar muita atenção Bahia e Chapecoense Bahia tranquilo Com certeza está brigando Na Libertadores Não vai deixar escapar Esse ponto em casa O Atlético de Panaense Cruzir O Atlético de Panaense Está brigando Na Libertadores Também não vai deixar Embora o Cruzeiro Tenha que lutar Para sair do rebaixamento É um jogo difícil Para o Cruzeiro O Atlético de Panaense Tem mantido um bom Já está classificado Mas ele não muda A postura é impressionante Ele tem mantido Um bom desempenho em casa Ceará entra Jogo difícil O Inter tentando Buscar uma vaga O Ceará tentando Fugir de vez Do rebaixamento Também o Ceará Está representando Um bom futebol São Paulo Fluminense Vai ser O São Paulo Tem jogado bem E o Fluminense Naquela briga O São Paulo está apavorado Com o Grêmio Que chegou Está ali encostado Ele tem que ganhar Tem que ganhar Senão com certeza O Grêmio vai pegar A quarta colocação O Botafogo Um jogo que Vai trazer Um nervosismo Muito grande Porque o Flamengo Vai jogar tranquilo Está com o ponto Sobrando Está jogando bem E o Botafogo Precisa Do resultado E isso Ronaldo Pode acontecer Duas situações Ou o Botafogo Arrancar um pontinho Ou levar Uma sonora goleada Porque ele vai ter que buscar Ele não vai poder Ficar esperando Então É um jogo Que vai trazer Muitas emoções E eu acho Que se o Botafogo Não souber jogar Pode tomar Uma sonora goleada Pelo que vem jogando O Flamengo O Bruno Henrique Tem se destacado Contra os clubes Os clássicos cariocas Ele tem marcado Gol direto Contra todos Além disso Ele está jogando Bom futebol Ele está jogando Muito O Bruno Henrique Está voando Está voando Eu diria que ele está sendo Até mais importante O Gabigol O Gabigol é o artilheiro Mas é impressionante Como o Bruno Henrique Está fazendo a diferença As arrancadas As jogadas Quem faz é o Bruno Henrique Na hora que precisa Ele que está resolvendo Então Não é fácil Bom Então analisando Os dois A gente sabe que Matematicamente O Santos Também ainda tem condição De ser campeão Mas É muito difícil Então o foco Está aí entre Flamengo e Palmeiras E vamos analisar Aqui a situação Dos dois clubes Até o final Do campeonato Que será Na última rodada Trigésima Oitava rodada Então gostaria Que a produção Colocasse aí Esse quadro Para que O nosso amigo Que está conectado Também possa Acompanhar conosco Essa situação Então nós temos aí Os jogos Do Flamengo E os jogos Do Palmeiras Até o final Do campeonato Flamengo pegando Botafogo Já a quinta-feira Bahia no final De semana Depois o Grêmio Flamengo pegando O Grêmio fora Barra pesada Pegando o Vasco Que é um clássico Carioca O Ceará Em casa O Palmeiras Fora O Palmeiras Esse jogo Esse confronto direto Será no dia Trinta de novembro Que é a Trigésima Sexta rodada Depois pega O Havaí Em casa E o último jogo O Santos Fora Já o Palmeiras Próximo jogo O Vasco Pega fora Seu Januário Depois pega O Corinthians É um clássico Regional Pega o Bahia Fora Que é difícil Pega o Grêmio Em casa Mas o Grêmio Disputando ali A quarta colocação Pega o Fluminense Fora No Maracanã Pega o Flamengo Em casa Pega o Goiás Em casa E o último jogo O Cruzeiro Fora Então tá aí A situação Dos dois Que estão realmente Disputando Esse campeonato Lembrando que No dia 23 Por isso que Aí Você está percebendo Dia 23 de novembro O jogo Entre Flamengo E River Que de uma certa forma Embora seja um outro Campeonato Ele acaba interferindo Porque o Flamengo Precisando concentrar Força É o grande sonho Da torcida do Flamengo Que há tantos anos Aguarda É um jogo só Então ou seja Flamengo colocando Tudo aí Nesse jogo Isso sem dúvida Nenhuma Vai ter alguma Interferência Eu gostaria de saber A opinião Do professor Serenil Em relação A essa Situação Do Flamengo Que pode interferir No campeonato Brasileiro Há muitos E a grande Torcida do Flamengo Está torcendo Para que Ao chegar no dia 23 Nesse jogo O Flamengo Já tenha Liquidado A situação No campeonato Brasileiro E conquistado O título E existe Alguns como eu Que preferem Que nesse jogo Contra o River O Flamengo Ainda não tenha Uma situação Definida Porque a gente Sabe que Depois de um título Isso é questão Neurológico O cérebro Dá aquele relaxamento Gostaria de saber A opinião Do professor Serenil Em relação a isso A minha opinião Eu acho que O Flamengo Está tranquilo Ronaldo Eu avalio isso Pela forma Que ele vem jogando Se fossem Situações diferentes Se fosse um time Que estivesse brigando No campeonato brasileiro O Flamengo Está jogando Um bom futebol Eu acho que Ele não vai ter problema Nem no brasileiro E na Libertadores É um jogo só É um jogo diferente É um jogo Que tem uma característica Bastante diferente Mas eu ainda Estou apostando Que pelo futebol Que ele vem apresentando Ele não vai ter Muitos problemas Em relação ao River Plate Eu acredito Que ele Vença Pelo futebol Que está jogando Eu estou avaliando Pelo futebol O Flamengo Não tem sentido Problemas Durante os jogos Ele tem desenvolvido Um futebol Bonito Futebol para frente Futebol que chama atenção Eu acho que Um futebol competitivo Eu acho que Isso daí faz a diferença Quando o time Está jogando bem O adversário Vai pouco Importante Agora O internauta Está observando Que Aí no nosso quadro Que no dia 30 de novembro Terá então Um grande confronto Palmeiras E Flamengo Jogando aí No campo do Palmeiras Você acha que nesse momento O campeonato está definido Ou seria um jogo Que poderíamos dizer Que poderia ser uma decisão Ronaldo Pelo que vem apresentando aí E o confronto Tanto do Flamengo Quando o Palmeiras Não tem nenhum dos dois Que tem Não tem muita diferença Os dois times Tem os adversários Ali que poderão Está bem equilibrado Está bem equilibrado A rodada Não tem muita escolha Não O Palmeiras vai ter mais dificuldade Em função do futebol Que está jogando O Palmeiras vai ter mais dificuldade O Palmeiras tem Corinthians pela frente Tem o Grêmio E o próprio Flamengo Como está na 36ª rodada Se até esse momento Não tiver definido Vai depender de quantos pontos Está a diferença Porque terão 6 pontos A ser disputado As duas outras rodadas Aí dependendo da situação Esse jogo pode sim Ser uma decisão Esse jogo pode ser uma decisão Como também pode ser Um jogo de festa Pode ser um jogo de festa Porque a realidade ali Está faltando 3 rodadas Já está com 8 pontos de diferença Tudo pode acontecer Nessas 4 rodadas Que antecede Esse jogo do Palmeiras Então eu acredito Que o Flamengo Lá já vai estar jogando Um jogo de festa Não vai ter competição não No próximo bloco Estaremos então No apito final Para quem será O cartão amarelo E o cartão vermelho Nessa semana Voltamos já Continue conectado Aqui no programa Bola na Rede Estamos de volta No programa Bola na Rede Na TV Que pega em seu celular 10 anos de TV Itajubá Para você Internauta Que acompanha Toda a programação Da TV Itajubá Estamos então No módulo Final de nosso programa E nele o apito final Para quem você Atribui o cartão amarelo De hoje Ou seja Um momento De atenção Em relação A uma situação Dessa semana Serenil Para quem você Manda o cartão amarelo De hoje O cartão amarelo Para a equipe do Botafogo Que eu considero Que amarelou Em dois minutos Tomando gol Do Santos Precisando ganhar Um pontinho na Vila Pelo menos Em dois minutos Ele amarelou E de repente Tomou o segundo Conseguiu recuperar Estava jogando razoavelmente Com dois a um No placar Fez um gol Conseguiu dois a um De repente amarelou De novo Tomou dois gols Em seguida Eu acho que isso aí Desequilibrou O Botafogo está faltando Ter mais equilíbrio Durante o campo O cartão amarelo Vai para a equipe Do Botafogo Que realmente Não teve poder de reação E amarelou Durante o jogo Contra o Santos E está Descendo a tabela Muito bem E para quem vai O cartão vermelho De hoje O cartão vermelho Vai para o técnico Do Corinthians Carilli Ele não pode Ter a atitude Que ele está tendo Jogar a culpa Nos jogadores De que o time Não está rendendo Porque o jogador Não quer Carilli Não tem um time Excepcional na mão Mas tem um plantel Muito bom O plantel do Corinthians Não é um plantel Não é um plantel ruim Ele contratou O Gil Contratou os jogadores Tem muitos jogadores Tem um elenco Razoável na mão E ele vem atribuindo Todo o desempenho Do Corinthians Nas costas dos jogadores Eu acredito Que quem tem que reinventar Nesse momento É o técnico E se o técnico Não consegue Fazer o time jogar Ele tem que Chamar a responsabilidade Para ele Porque Fica a semana inteira Com os jogadores Trabalha E depois vai culpar Apenas os jogadores Pelo desempenho Do time Eu acredito Que ele Ele não teve Uma boa Atitude No momento Em que joga a culpa Em cima dos jogadores E se isenta do problema E a gente Tem observado Alguns técnicos Que tem uma capacidade Fantástica De tirar o melhor desempenho Eu quero citar Aqui o Renato Gaúcho Esse time do Grêmio Que Tem se destacado Nos últimos anos Se você olhar Vários jogadores Recuperados Jogadores Que passaram Por alguns clubes Parece que não tiveram Bom desempenho Chegando lá Foi impressionante Como que esses jogadores Tiveram aí Seu desempenho Melhorado E aí A gente acredita Que isso seja A capacidade do técnico De buscar Realmente Desenvolver E tirar o melhor Do jogador Coisa que a gente Não observa No Corinthians Ao contrário Alguns jogadores Do Corinthians Até nível De seleção brasileira Como o Fagner Lateral Não tem desempenhado Um bom futebol E aí realmente A conta vai acabar Caindo para o técnico Mesmo O Carilli Na minha opinião Escalou mal O time do Corinthians Várias vezes Porque eu pude observar Isso Toda a imprensa Falando sobre isso E ninguém Tirava isso dele E ele escalava mal O time Tá certo Tem alguns jogadores Que foram contratados Ficaram contundidos Atrapalha um pouco O trabalho Mas ainda assim O plantel do Corinthians Não é um plantel Tão ruim O plantel Do time do Corinthians É um time que dá Para brigar Só que o treinador Jogar a culpa Em cima dos jogadores E se isentado Eu acredito Que isso não é legal E aí Acaba o clima Interfere no clima Entre jogador E técnico Aí desando de vez A gente sabe Que o jogador Quando não quer Quando quer derrubar O técnico Derruba mesmo O técnico Contratado É para fazer O time jogar É para fazer Um bom futebol Para dar estratégia Melhorar Escalar o time Bem escalado É para isso Que ele é contratado E ele não está Enfeito isso Então ele tem Culpado muita diretoria Muita falta de jogadores Isso não é legal O treinador Tem que trabalhar Com os elementos Que ele tem na mão E aí o rendimento Com certeza Se ele fizer Um bom trabalho O rendimento Vai ser a altura Daquilo que os jogadores Estão ali Ele não vai poder Fazer muito milagre Então você percebe Que nesse sentido O treinador Ele precisa Fazer o trabalho Dele bem feito É isso Que o Carilho Não fez Estamos encerrando Mais um programa Bola na Rede Obrigado meu amigo Sirineu Mais uma vez Pela sua participação Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui Novamente Com os amigos Do Bola na Rede Estaremos sempre aqui Para poder Falar um pouquinho Daquilo que é Paixão Nacional Nosso futebol Estamos encerrando Mais um programa Bola na Rede Obrigado meu amigo Sirineu Pela sua participação Nessa edição De hoje Dessa semana Eu que agradeço A participação Que bom estar aqui Mais uma vez Com o amigo Bola na Rede Para poder falar um pouquinho Do futebol Que é a paixão nacional E se Deus quiser Estaremos aqui mais vezes Para poder falar um pouquinho Mais sobre o futebol Que é muito emocionante A você que está na rede A você que está na rede Dedicamos este programa Na próxima semana Estaremos aqui novamente Na TV Que pega em seu celular Uma ótima semana A todos Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto